Gente, estou aqui para gravar a última parte da história do Exu Capa Preta. O mundo espiritual é estranho. Ele encontra formas de resolver os problemas, mesmo quando eles parecem ser insolúveis. Narração de Silvério. O Exu Capa Preta. O ano era de 2007 para 2008, mais ou menos, por aí. Não recordo bem. Não tenho boa lembrança do mundo espiritual. Nós não contamos data. Mas foi feita uma assembleia. E nos reunimos. Cheguei junto com um amigo de Estranca Rua, que estava preocupado. Pois não estava conseguindo fazer o encontro do inquisidor com a bruxa. Eles até tentaram. O Estranca Rua conseguiu colocar o inquisidor na frente da casa da bruxa. Mas não deu certo. Por algum motivo, eles nem se olharam. Mas, nesta reunião, o maioral disse que precisava falar comigo, pois pretendia resolver o problema. Eu não sabia exatamente o que era, mas seríamos, eu e o maioral, iríamos visitar seres de esferas superiores. O Estranca Rua não iria. Continuidade da história, a partir do ponto de vista do Exu de Estranca Rua. Após o velho, o meu amigo Capa Preta, ter partido com o maioral para uma reunião, eu nunca mais o vi. Existiam outros Exus Capa Preta e um deles, sentado no trono que pertencia ao meu amigo, mas fazia parte. não sei se se o Capa Preta tinha sido levado para ser castigado, pois não tinha conseguido fazer o encontro, mas não fazia sentido. Eu era o maior responsável por esse encontro, mas a verdade é que eu nunca mais vi o Capa Preta. Conte bem o meu trabalho. O inquisidor havia agora se envolvido com uma velha cigana que estava estudando tudo o que era tipo de magia que a cigana podia ensinar. E eu também lhe passava um pouco, pois já estava trabalhando incorporado com ele. Eu achei que a minha obrigação seria cumprida. Afinal, em uma dessas festas, o inquisitor é Roger, que agora era um bruxo, encontrou Joana, a antiga bruxa. e pelos olhos dele alguma coisa o atraiu. Tive a impressão que os dois se reconheceram, mas eu não podia ter certeza. Mas a verdade é que entre eles surgiu o amor. Pensei comigo, está resolvido o problema. o negro Tatabarum vai renascer. Onde andará o meu amigo Capa Preta? Talvez esteja sendo preparado para este momento, para quando Tatabarum renascer, ele já está próximo a ele para começar o seu trabalho. Quanta ingenuidade a minha. Quanta ingenuidade. O que aconteceu foi que o bruxo, o inquisidor e a bruxa começaram um relacionamento. Ela havia se separado, estava sozinha, carente, e uma noite enquanto conversavam o amor se fez. Eu estava realizado, havia concluído o meu trabalho e voltei à Assembleia na esperança de encontrar meu amigo Capa Preta. Quando cheguei à Assembleia, fui avisado que por todo o trabalho que eu havia feito, eu sentaria na cadeira do maioral, algo que eu não queria. Um outro de Estranca Rua ficaria responsável pelo inquisidor. Ele nunca saberia da diferença, pois nos apresentamos sempre com o nome, não com o nome que usamos na nossa vida, mas com o nome espiritual que nos é dado. O meu era de Estranca Rua e aquele que continuaria fazendo o meu trabalho incorporando no bruxo inquisidor, também se apresentaria contra o Estranca Rua e ele jamais saberia que havia que a entidade não era mais a mesma. Eu estava muito chateado, mas não poderia negar, teria que sentar no trono do maioral. E isso, de certa forma, me traria um conforto, porque eu saberia onde estava o capa preto, onde estava Silvério, porque eu nunca mais o vi. Fiquei sabendo durante a reunião que o encontro amoroso feito entre o inquisidor e a bruxa não havia gerado vida nenhuma. Não entendi mais nada. por que a vida não teria sido gerada? Por que Tatá não iria renascer? Somente no trono eu teria acesso às entidades superiores e aí poderia saber. Acentei a incumbência e a primeira coisa que fiz foi ir até as divindades superiores aos seres iluminados para que eles me dissessem o que estava acontecendo. fiquei sabendo algo que me deixou chocado. Negro Tatavarum já havia renascido e era filho do inquisidor. É, Roger tinha tido um filho. Eu sabia que Roger tinha tido um filho, mas nunca imaginei que aquela criança fosse Tatavarum. E a bruxa como fica? E Silvério onde está? Então foi me revelado. Silvério foi chamado aqui para que se pudesse resolver o problema da melhor forma possível. Isso me foi informado pelos seres de mais luz, seres de esferas superiores e eles eram que controlavam tudo. Nós, nós, Jesus, mesmo sendo maioral, apenas executávamos a lei. Éramos os policiais, os guardiões, trabalhávamos para que as coisas acontecessem. Mas quando as coisas se complicavam, entidades de mais luz interferiam. E isso eu não sabia. Só o maioral, só quando se sentava, sentava-se a cadeira do maioral, é que se ficava sabendo exatamente como as coisas funcionavam. negro Tatabarum já estava na terra, já era vivo e estava nos braços do inquisitor. Roger estava abraçado em seu filho, que era Tatabarum, a criança que deveria ter nascido no tempo da inquisição e que a bruxa, ao ter sido assassinada, terminou com esta vida. o inquisitor teve a chance agora de ter em seus braços o filho que ele deveria ter tido muitos anos antes. Mas e a bruxa? A bruxa só teria filha e mulher? Bom, é aí que os seres de luz tomaram uma decisão. Chamaram-se o velho e deram a ele uma opção. Ele poderia voltar aos braços da mulher que amava, mas teria que abdicar de ser um deixou. Impossível? Não. Ele já havia alcançado o suficiente para ocupar o trono e eu também poderia ter feito esta escolha. Mas não foi a mim que foi dada esta opção. Esta opção foi dada ao capa preta. Por todo o seu trabalho durante anos na espiritualidade, ele recebeu o direito de renascer e não pensou duas vezes. Renasceria nos braços da mulher que ele amava, porém, ele seria uma menina, uma bela menina. A espiritualidade segue caminhos que a gente não consegue entender. Durante muitos anos Silvério roubou pedras, diamantes para que pudesse conquistar o coração da sua amada, a filha de Augusto Brandão, de Oswaldo Brandão, perdão. E agora ele tinha, o inquisitor tinha na mão um filho, uma pedra. E a bruxa, a bruxa Joana teve uma filha que também recebeu o mesmo nome, só que no sentido feminino. Duas pedras preciosas estavam de volta à terra. O bruxo tinha nos braços o filho que lhe foi roubado e a bruxa tinha nos braços o homem que tanto amou. Senhores, fica difícil para muitos entenderem a espiritualidade. as histórias que eu conto não são verdadeiras, talvez nunca tenham acontecido. São formas de que o Exúdios tranca a rua com o qual o trabalho nos ensina, nos traz mensagens. Se eu acredito que essa história é real, que ela algum dia aconteceu, na verdade eu não sei. Mas ele nos passa estas histórias como a história do bruxo janta com o diabo, que muitas pessoas pensam que eu jantei com o diabo, é claro que isto nunca aconteceu. é apenas uma forma que o Exúdios usa para nos explicar como funciona o mundo espiritual. Quando nós subimos do final desta história, ficamos todos abalados, acreditávamos que o final seria outro. Mas o Estranca Rua disse que a vida real não é bonita, não é romântica, ela simplesmente acontece. Meu abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado da história. aguardamos que o Bruxo, que o Bruxo, aguardamos que o Estranca Rua nos traga uma outra história. Na verdade, ele já anunciou que vai contar uma história de uma pomba de rainha, mas a gente não sabe exatamente o que é que ele vai contar. Mas então está aí o final da história. A Bruxa Joana tem nos braços uma menina que na verdade é o Silvério, o Bruxo que é o Inquisitor que tem na verdade nos braços Tatabarum, aqueles que buscavam pedras, todos dois têm suas pedras e todos dois têm um nome que significa pedra. Meu abraço a todos vocês. tchau. 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 Obrigado.